Hoje vamos te mostrar como usar a porta serial de saída do Arduino para transferir para o monitor do computador os dados de temperatura e umidade desse sensor. O roteiro dessa atividade você pode encontrar na descrição desse vídeo e ele contém objetivos, materiais utilizados e uma aula expositiva. E é aí que eu te mostro como você pode adicionar bibliotecas no Arduino IDE. A gente vai usar a biblioteca DHT.h. É só baixar o arquivo e seguir as instruções. E toda vez que ela for incluída no sketch, a gente vai poder utilizar as diversas funções que ela disponibiliza para a gente. Na sequência eu mostro como você pode fazer a comunicação do Arduino com o computador, usando a porta serial. Você usa o comando serial begin para estabelecer a comunicação e o comando serial print serve para exibir na tela o valor da sua variável ou alguma frase que você queira comunicar. Como o comando int só serve para declarar números inteiros, então a gente pode substituir ele pelo comando float, que serve para números racionais. Aqui você vê como conectar os quatro terminais do sensor DHT11 e como é simples fazer a ligação dele com a placa de Arduino. No início do seu sketch, você vai precisar incluir a biblioteca DHT.h. Aí a gente declarou uma variável de leitura e duas variáveis de exibição, de temperatura e umidade. Estabelece a comunicação com a porta serial e faz a leitura dos valores. Para escrever uma frase na tela, eu preciso colocar ela entre aspas. Aí eu vou exibir o valor da variável em graus Celsius. E esse é o código para o símbolo de grau. E aí eu vou exibir o valor da umidade relativa, dada em porcentagem. E a cada dois segundos ele vai repetir esse loop. Agora eu vou te mostrar a visualização do resultado no monitor serial. E aí você pode verificar que os valores estão sendo exibidos de dois em dois segundos. Também foi proposto um exercício para fazer a leitura de luminosidade de um sensor LDR. Aqui você pode ver os valores sendo exibidos no monitor serial. E note que os valores estão oscilando conforme a gente vai cobrindo ou descobrindo o LDR da luz. Também foi proposto no roteiro um desafio. Que é exibir o valor de temperatura em Kelvin e também em graus Fahrenheit. E é por isso que nesse caso é melhor declarar a variável como float para poder admitir casas decimais. No final você encontra referências para o aprofundamento de estudos e uma avaliação para verificação de aprendizagem. A gente também comparou os valores do DHT com um outro medidor. E a gente verificou 15% de diferença na medida de umidade. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e tchau! E aí